Um feto humano de aproximadamente 4 meses foi encontrado dentro de um vaso sanitário no banheiro feminino de um hipermercado localizado na BR-364. Ele foi encontrado por funcionários do estabelecimento, que acionaram imediatamente a polícia militar. Muitas pessoas se aglomeraram, sem saber ao certo o que estava acontecendo. O local foi isolado até a chegada da perícia técnica. Minutos depois, os peritos saíram do banheiro, com o feto enrolado em um pequeno saco plástico, colocado dentro do rabecão. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia, nem os funcionários, quiseram se pronunciar. A Polícia Civil investiga o caso.